Depois de uma luta de seis meses contra um câncer, o dirigente do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra do Rio de Janeiro, Valkimar Reis Fernandes, faleceu nesta quinta-feira, dia 11, após complicações em seu estado de saúde. Valkimar, mais conhecido como Joaquim Pinheiro ou Quima, nasceu em Rondônia. Iniciou sua militância no MST em São Paulo e dedicou mais de 20 anos da sua vida à luta pela terra, pela reforma agrária popular e por uma sociedade mais justa e solidária. Chegou a atuar em missões internacionalistas no MST, sendo representante na articulação dos movimentos populares, a ALBA. Envio um saludo de Los Sin Tierra de Brasil ao bravo pueblo de Venezuela e a seu presidente Nicolás Maduro. Quima foi preso político, ficando mais de um ano na cadeia junto a outros companheiros do MST, onde organizou um cursinho supletivo e passou a ser conhecido pelos detentos como professor. Todos os seus 45 alunos foram aprovados em exames supletivos. Nos últimos anos, atuava no estado do Rio de Janeiro, estudou serviço social na UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, por meio de uma turma especial do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, o PRONERA. Lá também tomou a frente da Organização do Brasil de Fato do Rio de Janeiro e possibilitou a concretização do Jornal Regional do Estado. O companheiro era assentado da reforma agrária no assentamento Irmã Dorothy, em Coatis, no interior do Rio de Janeiro. Aos 51 anos, deixa a esposa Carla Oliveira e duas filhas pequenas, Anaí e Iara. Em nota, o MST afirma que perdeu um dos seus melhores comandantes, abre aspas, a família sem terra perde um dos seus membros valorosos e reafirmamos o compromisso de nos mantermos na luta pela emancipação da classe trabalhadora, fecha aspas. Violeiro, poeta, apaixonado pelo samba e pela terra, Joaquim Pinheiro deixa um legado de luta em defesa do povo brasileiro e de fraternidade. Música 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 Música